Neste momento estão envolvidos, além do poder público, nós estamos muito próximos ao COSEM, aos prefeitos e secretários municipais, o Exército, Defesa Civil, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, as igrejas, as escolas, inclusive as universidades e a população. Neste momento, no ano de 2015, no final de janeiro, nós tínhamos 57 mil números absolutos de casos notificados de bens. Em janeiro de 2016, nós estamos beirando aos 10 mil no final de janeiro. Deve aumentar um pouco ainda por conta das notificações, mas comparando 57 mil com 10 mil ou um pouco mais, é um número relevante que nos deixa muito otimistas, tão otimistas quanto preocupados. Por conta que isso não pode servir para que nós baixemos a guarda. Isso é incentivo para continuar no caminho, porque nós entendemos que o caminho que nós estamos seguindo é esse.